Quando eu falo de Jesus Minha alma se ilumina É maior do que eu supus O poder que vem de cima Quando eu falo de Jesus Que salvou a minha vida Que curou minhas feridas Sinto arder meu coração Olá meus queridos irmãos internautas Professor Pastor João Dias Aqui nossa tela Para possíveis contatos Nosso link O qual Nos remeterá Ao blog NetDominical Estará sempre Na descrição dos vídeos Nossos contatos Telefone fixo WhatsApp E nosso e-mail Eu quero Dissecar aqui sobre esta obra Extraordinária De nossa autoria Tivemos Um árduo trabalho Ao longo de 20 anos Pesquisando Analisando E entregamos ao público Este e-book Esta obra fantástica Completa Na área de escatologia Nós explicamos O apocalipse Versículo Por versículo Bem como Estabelecemos um fundo Histórico Panorâmico Apocalíptico Estamos dissecando O apocalipse Interpretando Na vertente futurista Se você quiser adquirir esta obra Estou fazendo aqui uma promoção De 20 reais Você pode depositar nessa conta E mandar o recibo para o nosso e-mail Este e-mail aqui Prof.joanis Arroba gmail.com E nós liberaremos a senha para você Estudar esta obra espessa E vasta sobre o apocalipse Onde nós Dissecamos sobre Os 22 capítulos E os 404 versículos do apocalipse Lição 5 Do terceiro trimestre De 2017 Professor Pastor João Nias O tema A evangelização de grupos específicos Lição 5 Direcionada Para o dia 30 de junho De 2017 Textual Porque o filho do homem Veio para buscar e salvar O que se havia perdido Lucas 19 E 10 Verdade aplicada Ao evangelizar grupos Que estavam À margem da sociedade Jesus não somente Nos deu Um exemplo Como também Nos confiou Um legado Textos de referência Lucas 19 Versículos de 1 a 5 Meu querido irmão internauta A graça de Deus Que se manifestou Trouxe salvação A todos os homens Tito 2 e 11 Indicando assim O caráter Universal Do evangelho Na evangelização Não há lugar Para preconceito E discriminação O evangelho Abarca Todas as tribos Línguas Raças E nações Preto Branco Amarelo Pardo Feio Bonito Rico Pobre Nesta lição Nós vamos ver Os grupos Específicos Que devem ser Evangelizados Devem ser Atingidos Vamos tratar Em especial Dos grupos Específicos Os Toxicônomos Os De alto Grau De periculosidade Assim como Jesus Deu atenção Aos doentes Aos leprosos Aos Marginais Inclusive convidando um Para morar com ele Nas mansões celestiais Nós também Precisamos nos preocupar Com estes grupos Especiais E vamos ver Nesta lição Isso O inspirador Amor De Jesus Jesus Compartilhou a mensagem Do reino De Deus Com pessoas Que eram Discriminadas Como por exemplo Os publicanos Jesus E as meretrizes O amor Do Senhor Não via Empecilhos Mas oportunidades De pregar-lhes A salvação Jesus Focou Em grupos Especiais Os publicanos Os coletores Que eram Discriminados Na época As meretrizes Estas pessoas Que eram Marginalizadas Jesus Teve uma atenção Especial Em razão Do inspirador Amor De Jesus Seu amor Inspirador Nos três Subpontos Nós vamos ver O amor Que busca O pecador O amor Misericordioso O amor Perdoador O amor Que busca O pecador Zaqueu Era um funcionário Público Coletor De impostos Para Roma Porém Era judeu E pela qualidade Do serviço Que fazia Era tratado De maneira Discriminada Por seus Conterrâneos Por prestar Serviço De arrecadação A uma nação Pagã Que fazia O seu povo Tributário Era desprezado E odiado Pelos homens Ele ouviu A respeito Deste Jesus Que acolhia Os coletores De impostos E os pecadores E seu coração Se encheu De esperança Ele se esforçou Desejou Ver Jesus E o resultado Foi maravilhoso Porque Jesus O chamou Pelo nome Lucas 19, 5 O amor O amor de Jesus Pelos perdidos É inigualável Vai além Do que podemos Imaginar Romano 5, 8 Neste subponto Vamos ver A preocupação De Jesus Com um homem Desprezível Em razão Da sua profissão De arrecadador De impostos Que ele era Marginalizado Porém Jesus Teve uma atenção Toda especial Aqui podemos Ver o amor Que busca O pecador Quando Zaqueu De pequena estatura Subiu na árvore Jesus focou nele E disse pra ele Descer da árvore Porque ele iria Pousar em sua casa Naquela noite Oh glória a Jesus A preocupação De Jesus Com um homem Desprezível Com um coletor De impostos Que era Marginalizado Que era tido Como ninguém Como um homem Ladrão Que roubava Dos judeus Em razão Da sua profissão Remetendo Os impostos Ao Imperador Romano Mas Jesus Vislumbra Esse pecador Fita nele E diz Peraí Aqui Tem-se Um elemento Carente Da minha atenção Ele veio para isso Ele veio para os pecadores Ele veio para os doentes Ele veio para os doentes O seu amor Era um amor Que fitava Em pessoas necessitadas Em pessoas Que precisava Cessar O amor Misericordioso Zaqueu Acolheu Jesus em sua casa Tomou 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 diversas resoluções Para demonstrar Sua mudança Quando Jesus Anunciou Que ficaria em sua casa Zaqueu Descobriu Que tinha encontrado Um amigo Novo E maravilhoso Deus sempre Deus sempre Deus sempre vê o que há No coração Deus sempre vê o que há no coração humano Mesmo que por fora Venhamos Aparentar Algo diferente Ele sabe Quem somos E como Nos alcançar Primeiro Samuel 16 e 17 No sub ponto 2 O amor Misericordioso Aqui É Externado Por Jesus Cristo Quando tem um carinho Todo especial Com Zaqueu Vai para sua casa Embora sendo Criticado Veementemente Como é que pode Um homem Que se diz Filho de Deus Ou próprio Deus De repente Entra na casa De um pecador Jesus foi criticado Muita gente Está criticando Aqueles que são Pecadores E não sabem Que o alvo Do evangelho É Salvar o pecador O evangelho É uma das coisas Mais lindas Que tem na terra É Alcançar O pecador Miserável Aonde abundar O pecado Superabunda A graça O alvo Do evangelho Oh Aleluia Oxalá Possamos entender O fito Do evangelho O evangelho Genuinho Que oportuniza O pecador Miserável Transformando ele Em um homem De bem Arrebatando Das garras Do inimigo Arrebatando Do lamassal Do pecado E remetendo Ao reino Dos céus Amor Misericordioso Jesus Teve misericórdia Diz Aqueu Ele não olhou Para os seus pecados Para os seus defeitos Para as suas faltas Mas ele disse Eu vou entrar Na tua casa Oh Aleluia Entrar na casa É a razão maior De Cristo Foi para isso Que ele veio Para entrar Em nossa casa Para entrar Em nosso coração Para perdoar Os nossos pecados Para ter misericórdia De nós O seu amor É um amor Misericordioso O amor Perdoador Ainda há muito A se fazer Em prol Das pessoas Carentes De afeição Amizade E perdão Divino Para isso Devemos nos inspirar No amor Oferecido Por Jesus Aos pecadores Quem diria Que Levi Um cobrador De impostos Viesse a se tornar O escritor Do primeiro evangelho O amor divino Enxerga Algo precioso Naqueles Que aos olhos Humanos São desprezíveis E sem futuro Existem pessoas Que iam muito além Do que podemos pensar Por isso Precisamos Alcançá-las Isaías 12 Versículos De 3 a 4 O amor Perdoador Nós temos um outro Alvo aqui Um outro homem Alvo Com a mesma profissão Dezaquiel Levi Que também era Coletor de impostos Ele foi alvejado Pelo amor Perdoador De Cristo Que lhe Transformou O nome De Levi Ele passou A ser Mateus E foi Um dos apóstolos E escreveu O evangelho De Mateus Se fosse Pela ótica Dos judeus Aquele homem Jamais Seria Um instrumento Poderoso E glorioso Mateus Ou Levi Jamais poderia Ministrar Coisas Santas Escrever Um dos Quatro evangelhos Veja Que o senhor Lhe perdoou Os pecados E lhe oportunizou As bênçãos Celestiais Meu irmão Não olhe para os seus Pecados De outrora Para as suas Faltas Para os seus Pecados Órdidos Que você praticou Porque o senhor Te perdoou E o senhor É perdoador Ele Nos perdoa Os nossos Pecados Se andarmos Na luz Como ele Na luz Está Temos comunhão Uns com os outros E o sangue De Jesus Cristo O seu filho Nos purifica De todo pecado Oh glória Jesus Muitas pessoas Irão muito além Do que podemos pensar Por isso precisamos Alcançá-las Pessoas carentes E que nós Jamais Poderíamos imaginar Que elas Se transformariam Em instrumentos Capazes De alavancar A obra de Deus Mas isso vai acontecer Vamos alcançar As pessoas carentes Os grupos Dos nossos Dias A identificação De diversos grupos Sociais Contribuirá Na contextualização Da mensagem Do evangelho E no estabelecimento De estratégias Buscando Promover ações Inclusivas Pois todos Os segmentos Sociais Devem ser Alcançados Pela evangelização Uma palavra Muito Em voga Nos tempos Presentes É a inclusão O que que é isso? É oportunizar O aleijado A subir A rampa Da igreja A subir A rampa Da escola A subir A rampa Do comércio Quando você Deixa Uma parte Livre Que possa rolar As rodas De uma cadeira De roda Ou coisa Semelhante Isso é inclusão Nós Precisamos Nos preocupar Com os grupos Específicos Especiais Lembremos-nos Das rampas Das nossas igrejas Precisamos Detalhar Uma parte E oportunizar Os aleijados Os aleijados Os cegos Os mancos A entrarem No tempo Precisamos Ensejar Pessoas Que estão Atrofiadas E que precisam Ouvir o som Do evangelho Quem sabe Os mudos Os surdos Precisamos Usar a linguagem Adequada Isso é inclusão E o comentário Isso nos chama Atenção Para os grupos Especiais Vamos aqui Nos subpontos 1, 2 e 3 Comunidades carentes Crianças abandonadas Ancião Comunidades carentes As comunidades carentes Além do abandono social Sofrem Bastante Por causa Da pressão Espiritual O morador Tem que Conviver Diariamente Com a baixa Moralidade O uso De drogas Ilícitas E o tráfico Muito já Se foi feito Mas ainda Há Muito O que se fazer Para melhorar As condições De vida E segurança Dessas pessoas Eclesiastes 4 e 1 O tempo Não nos espera Como igreja Devemos agir Urgentemente Onde houver Uma alma Ali há Um campo Missionário As comunidades Carentes E aqui Nós temos Uma gama De comunidades Que são Marginalizadas Que estão no abandono Social Que sofre Pela pressão Espiritual Por causa Da pressão Espiritual Muitos Estão convivendo Com baixa Moralidade O uso De drogas Ilícitas De tráfico Coisas Congêneres E já se fez Algo Para amenizar Essa situação Porém deve-se Fazer mais Nossas igrejas Precisam Se preocupar Com estas Comunidades Carentes O comentarista Não chama Atenção As vezes Estamos fazendo Templos Suntuosos Estamos fazendo Igrejas Pomposas Porém Igrejas Que não Dão acesso A pessoas E a comunidades Carentes Estamos Preocupados Com a classe Alta Com a alta Sociedade A sociedade Que Traz Produtividade Que traz Estipendio Que traz O dízimo Gordo Que traz As ofertas Volumosas E nos Esquecemos Das comunidades Carentes Olha O evangelho Genuíno Tem os olhos Fitos Nus Necessitados Nas comunidades Carentes Essa lição Desperta A atenção Para focarmos Nessas categorias De pessoas Que são Rejeitadas Que são Marginalizadas E que precisam De uma atenção Especial Jesus Foi um Exemplo Disso Ele se Preocupou Com os Aleijados Ele se Preocupou Com as Comunidades Carentes Com os Cegos Com os Leprosos Que eram Rejeitados Marginalizados E o que Estamos fazendo Como igreja Nos tempos Modernos Devemos nos Preocupar Urgentemente É o que O comentarista Nos chama A atenção Subponto Dois Dois Crianças Abandonadas No que diz respeito As questões Familiares Nunca a sociedade Brasileira Viveu tempos Tão Difíceis Como os Atuais Além de um Número Sem fim De casamentos Dissolvidos A sociedade Conta ainda Com a Prostituição Infantil E o abandono De crianças Mateus Dezenove Treze A Catorze É muito comum Ver crianças Vendendo Balas Doces E outros Produtos Para ajudar Seus pais Na renda Familiar Isso também Acontece Nos sinais De trans Onde Muitas crianças São manipuladas Pelos adultos Para pedir dinheiro Aos motoristas Essas crianças Deveriam estar Na escola Ou sendo cuidadas Pelos pais Mas infelizmente A falta De planejamento Familiar O desemprego E a miséria São a causa Desta Tragédia Veja A preocupação Aqui do nosso Comentarista Com crianças Abandonadas Crianças que são Alvo Da manipulação Dos adultos Que direcionam Essas crianças Para lugares Escabrosos Indesejáveis No afã De Recolherem Recolherem Estipendios Para A sustentação De adultos E essas crianças Deveriam estar Sendo encaminhadas As escolas Há uma boa A uma boa orientação Há uma educação Salutar Muitas crianças Entrando pelo mundo Escabroso Da prostituição Infantil Crianças Crianças Que enveredam Por caminhos Sódidos Assim Indesejáveis Na terra Idade Sem futuro E que precisavam Ser alvo Das igrejas Nós como igreja Precisamos nos preocupar Com essas crianças Com essas classes De pessoas Que são Marginalizadas Crianças Que os pais Não Tenham cuidado E quem sabe Muitas crianças Que nem pais Tem O que estamos Fazendo Ah Eu estou Organizando Um grande Templo Estou fazendo Um suntuoso Templo Organizando Um coral Organizando Um conjunto Musical Contando Bancos Pomposos E estou Organizando A minha igreja Bom Tudo isso É muito bom Porém O que estamos Fazendo Com as Categorias Com as Categorias Indesejáveis Que estão Enveredadas Pelos caminhos Escabrosos Da vida As classes Sociais Mais Nasadas As comunidades Carentes Crianças Que choram De fome Crianças Que vão Com frio Sedio Para pedir Esmola Vitimados Vitimados Pelos Próprios Adultos O que estão Fazendo Como igreja Os Dismos Gordos As ofertas Volumosas Que estão Sendo recolhidos O que estamos Fazendo Com elas Ou com eles A gritaria Que nos Ladeia Pede Urgência De uma Atitude Plausível Que possa Atingir Estas Classes Meu irmão Internauta É muito Mais sério Do que nós Podemos Imaginar Como é Evangelicos Como pessoas Que se dizem De Deus Às vezes Estamos mais Egocêntricos Do que o próprio Mundo Igrejas Pomposas Que se dão Ao luxo De fazer Templos Invejáveis Mas não se Preocupa Com a Orba De filantropia Esse não é O evangelho Genuíno Esse é O evangelho Egocêntrico Da satisfação Pessoal Do orgulho Proprio E da vaidade Anciãos E aqui a coisa É muito mais séria A igreja de Cristo Deve ser um lugar De acolhimento E de Companheirismo Para as pessoas Idosas Isaías 1 E 17 Há igrejas Que reúnem Seus idosos Para um tipo De culto Chamado culto De terceira idade Ou melhor Idade Muitos anciãos Vivem Uma terrível Solidão Dentro de suas Casas Por vários motivos Os filhos Já casaram Um dos cônjuges Faleceu Doenças Etc Por isso Se faz necessário Planejar cultos evangelísticos Visando alcançar pessoas Dessa faixa etária Também Exatamente Anciãos da igreja Ainda Podem Cooperar muito No reino de Deus Essa classe de pessoas Que atinge A terceira idade São vitimadas Por situações Das mais Diversas A solidão É a temática Na vida Dessas pessoas Olha A coisa é muito séria Essas pessoas Criaram filhos Mas quando chegam A terceira idade São vitimadas Pelo desprezo São vitimadas Por doenças São vulneráveis São pessoas Que estão Expostas A perigos De doenças De marginalização De discriminação Os idosos São marginalizados São esquecidos A juventude de hoje Despreza os idosos Desdenha dele E como igreja Às vezes nós deixamos Nossos idosos Sentados no banco Sem nenhuma participação Como se eles fossem Objetos Dejetos De uma Sociedade Discriminatória Discriminatória Só fitamos nos Dismos Da aposentadoria Destes idosos E mais nada Essas pessoas São carentes São pessoas Dignas De uma atenção Especial E precisamos Pensar nelas Conversar com elas Despertar o apetite De uma coinonia De uma comunidade Que possa Haver Feedbacks Que possa haver Retroalimentação Ou seja Os idosos Precisam Se relacionar Precisam Ser amados Precisam Ser lembrados Precisam Participar Dos nossos cultos Como muitas igrejas São omissas No trato Com os idosos E vai levando Igrejas E mais igrejas Que se preocupam Com a juventude E mais nada É a juventude Muito bem Deve se preocupar Com a juventude Porém Não em detrimento Dos idosos E o comandarista Ele atinge Em cheio Realidades Intrigantes Nas nossas igrejas Modernas Vamos para a terceira parte Outros grupos A serem evangelizados Evangelizar grupos Específicos É reflexivo Desafiador E nos conduz A uma vida Cristã Prática Se não fizermos Algum tipo De trabalho Em prol De nosso próximo Tudo mais Será a perda De tempo Os grupos Específicos Exigem Maior habilidade E uma praticidade Mais intensa Porque são Grupos Portadores De necessidades E aí vem Necessidades Físicas Necessidades Sentimentais Uma série De fatores Que entram Em ação Outros grupos Assim como nós Precisamos nos preocupar Com os idosos Evangelizar Chegar Até ao idoso Usar Certas Estratégias Para arrebatar Esses idosos Para a igreja E relacioná-los Assim também Existem outros grupos Carentes Carentes Que precisa Da nossa atenção Vamos ver Alcoólatras Independentes Químicos Encarcerados E ex-presidiados A batalha contra o mal Sub pontos 1, 2 e 3 Alcoólatras Independentes Químicos Vamos ver O álcool E as drogas Ilícitas E aí nós temos A rolada que Entre parênteses Pelo comentarista Maconha Cocaína Crack Etc Tem feito Muitas vítimas E destruído Muitas famílias Ao redor do mundo E aí nós temos 2 Coríntios 4 e 4 Um texto como refere Essa é uma verdade Que não se pode negar Pessoas que enveredam Pelo caminho do alcoolismo E das drogas Ilícitas E aí nós temos O crack E a cocaína A maconha E o crack É o mais avassalador Desse E essas pessoas Precisa ter uma atenção Toda especial Algumas igrejas Trabalham em conjunto Com centros de recuperação E outras já Possuem tais centros É um trabalho Que exige amor Paciência E muita determinação Porque pessoas que São dependentes químicas Sofrem Abstinência E uma série de problemas Psíquicos Físicos E espirituais Existe Todo um processo Até Que possam ser Reintegradas A sociedade Muitas Perdem Suas famílias Emprego Autoestima Felizmente a igreja Tem atuado Junto a esse grupo E realizado Um bom trabalho Mas ainda Há muito a fazer Porque novas drogas Surgem A cada momento E os mais atingidos São os jovens Esse grupo de pessoas Especiais Que estão envolvidos Com o álcool São alcoólatras Os dependentes químicos Que estão envolvidos Com drogas Aquicitadas Cocaína Crack Maconha Estes grupos Precisam ser O alvo Da nossa atenção Às vezes Nós estamos A dizer Essas pessoas São usadas Pelo diabo Vamos passar Longe delas Tem gente Que pensa assim Não Esse grupo De pessoas Precisa Da atenção Da igreja E de um trabalho Estratégico De evangelização Para alcançar Essas pessoas Elas estão Envolvidas Com tóxicos Que são verdadeiros Descaminhos Na vida E as pessoas Para serem recuperadas Passam por vários estágios Elas estão Avassaladas Pelos Tóxicos As cocaínas As maconhas As crás E são verdadeiros Dependentes Sofrem Abstinência E uma série De problemas Psicos Físicos Espirituais Olha O leque aqui É muito vasto E uma igreja Que se preza Precisa ter Um departamento Especializado Nessa área Para atingir Esses grupos O investimento Precisa ser pesado Nesta área Para conseguimos Restabelecer Essas vidas O mérito Não está Em alcançar Pessoas Boazinhas Não É recuperar Pessoas Em estado Lamentável Recuperar Essas pessoas E entregar Para a sociedade Aí sim Há um mérito Encarcerados E ex-presidiário O número De pessoas Presas No Brasil Cresceu Intensificando Intensificando Só aqueles Só aqueles que São qualificados Em capelania Carcerária Possuem livre acesso Para falar de Cristo Nos presídios Quando a igreja local Cumpre o seu papel Ela também ajuda Na restauração Da sociedade Lucas 5 32 15 4 Essas pessoas Essas pessoas Precisam voltar A sociedade Com Cristo Em suas vidas Elas Se transformarão Em agentes A serviço Do reino de Deus Estes Ex-presidiários Encarcerados Eles são Marginalizados São discriminados Pessoas que saem Do presídio Às vezes Não conseguem emprego Não são recebidos Pela sociedade Não são reintegrados A sociedade Mesmo Porque a cadeia Não prepara ninguém Faz É distanciar ainda mais Do preparo Levando a pessoa Ao mundo escabroso Da solidão E do desemprego E a igreja Precincará isso E olhar Com um olhar De misericórdia Para estes grupos Integrando Essas pessoas Elas são Vulneráveis E precisam Do nosso Carinho Da nossa Atenção Mas como Evangelho é lindo Quando nós Nos preocupamos Com as categorias De pessoas Tão carentes Que precisam Do nosso Carinho E do nosso Amor A batalha Contra o mal A evangelização É a tarefa Mais importante E urgente Da igreja É o projeto Número um De Deus Veja aqui E apiedai-vos De alguns E salvai Alguns Arrebatando-os Do fogo Judas Versículos 22 e 23 Existem grupos De famílias Desamparadas Há homossexuais E prostitutas Que precisam Ser evangelizadas Há várias Áreas Onde podemos atuar Cabe a liderança Da igreja local Junto com a Membracia Orar E buscar Em Deus A orientação Sobre o assunto Depois Então Traçar Metas De evangelização Junto a grupos Específicos Não devemos Nos deixar Levar Pela emoção Mas pedir direção A Deus Sobre qual grupo Ou grupos A igreja Evangelizará De modo Efetivo Essa é a batalha Verdadeira Contra O mal Às vezes Nós estamos Preocupados Somente Em levantar a mão E através De uma prédica Determinar A libertação Mas nós precisamos Usar Certas estratégias Usar Grupos De pessoas Que temos Na igreja Que são pessoas Preparadas A liderança Precisa se preocupar Com isso A liderança Da sua igreja Aí meu internauta Você que é pastor De uma igreja Você que é evangelista Da igreja Você que está Envolvido Com a evangelização Você é uma liderança Que precisa Alvejar Essa situação E isso Demanda Um preparo Alcançar Os necessitados É uma batalha Contra o mal Precisamos Nos preocupar Com isso Essa É vista Especialmente Nessa lição O comentarista Foi muito feliz Em colocar Neste momento Da igreja Essa necessidade De irmos Em busca Dos grupos especiais Atingir Estes grupos Usar estratégias Trabalhar Situações Para recuperar Pessoas Que estão Marginalizadas Meu querido Irmão Busquemos Conhecer Os diversos grupos Sociais Que estão Presentes Na região Da igreja Local Apresentemos Ao senhor Em oração E peçamos A direção E capacitação Necessária Do Espírito Santo Pois todos Os segmentos Sociais Precisam Ser alcançados Pela mensagem De salvação Olha aqui Absorvemos Nessa lição A necessidade Urgente De fitarmos Os nossos olhos Nos grupos Especiais Olharmos Aqueles que são Marginalizados Olharmos As prostitutas Olharmos Aqueles que estão Na idade avançada Os idosos Olharmos Na faixa etária Juvenil E também Na faixa etária De criança Segundo o nosso Código Estatuto Da criança E do adolescente Criança É até A idade De 12 anos Quando ela Completa 12 anos Ela deixa de ser criança E passa a ser adolescente E muitas crianças Estão sendo Alvo Objeto De pessoas adultas Para desenvolver O fator econômico Veja bem Sobreviver A custa Das crianças Existem milhares De pais Que assim fazem Ou de pessoas Que são parentes Consanguíneas Das crianças Que são Alvo Dessa estratégia De arrecadação Nós absorvendo Nessa lição O cuidado Que precisamos Ter Com estes grupos Reestabelecendo Vidas E arrebatando Estes grupos Especiais Para o reino De Deus Vou deixar aqui O nosso Questionário Com cinco Perguntas E as respostas Como é o amor De Jesus Pelos perdidos Nós temos a resposta O amor de Jesus Pelos perdidos É inigualável Vai além Do que podemos imaginar Romanos 5 e 8 O que a igreja de Cristo Deve ser Para as pessoas idosas Olha aqui A igreja de Cristo Deve ser um lugar De acolhimento E de companheirismo Para as pessoas idosas Temos Isaías 1 e 17 O que o álcool E as drogas ilícitas Tem feito Nós vimos na lição A resposta O álcool E as drogas ilícitas Que no caso Da maconha Cocaína Crack E etc Tem feito Muitas vidas Vítimas Muitas vítimas E destruído Muitas famílias Ao redor do mundo Segundo Coríntios 4 e 4 Quando A igreja local Cumpre o seu papel Qual é a sua ajuda Quando a igreja local Cumpre o seu papel Ela também Ajuda na Reestruturação Da sociedade Lucas 5 32 15 e 4 Qual é A tarefa Mais importante E urgente Da igreja A evangelização É a tarefa Mais importante E urgente Da igreja E apedai-vos De alguns E salvai alguns Arrebatando-vos Do fogo Judas 22 e 23 Está aqui Que Deus nos abençoe